45 segundos MC roubando, vai suave, solta o beat 45 segundos segundos MC roubando E aí, rapaziadinha, vem assim Vem geral, vem geral Engraçado que na sua camisa tá escrito 86, né? Não, Almirante, 86, essa é a mesma idade de todos os seus amantes Só pra receber o rap, o rap você se embola O meu amigo já tenta puxar sua talent de primeira Sendo que isso aqui não é roda de sua poeira Mas se fosse você elevar uma rasteira Porque na hora você é muito fraco, eu vi o cara de rima de suporte Mas na verdade, em função de cristal, você não é o cara forte Você é Almirante, sempre é de anastia Você ficou realmente queimado e depois ficou martiando depois do sol de meio dia Entendeu a parada? Porque você tava no exército de rap, em questão de cristal, meu parceiro Você não é fraco, você não é moleque Entendeu a parada? Eu sócio meu frio, mas no exército do rap eu sou tipo um nascimento Eu bato na sua cara e você vai pedir pra sair Entendeu a parada? Eu gosto de verdade O beat não acaba Mas na moral já acabou suas qualidades Também é seu tempo de vida Porque não faz sua cara de cu que você não me intimida Uouuuu A minha ideia é cabulosa Eu tenho que deixar de fazer o que se tua prima é idosa Pô! Então pega a visão nessa sessão Como é que eu vou seguindo no meio da improvisação? Você é o Reinaldo Como é que eu sou sensei? Patente é Almirante, tua patente é de gay Como é que eu faço frio e você não entende? Como é que eu faço cristal e você não compreende? Eu sou Almirante improvisado Eu sou Almirante e é diferente Telo mal de ter soldado Aí é tipo assim E eu tô crancurão Tu quer ganhar de mim? Então paga a flexão Pra você ser a tropa de elite aqui Como é que eu passo no cristal e você vai cair? Entende? Se isso eu não me engano Você não é nascimento no cristal e te mato igual o baiano Você não quer dizer que eu vou pegar pro jogo Tu quer conhecimento no meio da improvisação Aí meu mano Vem tá de deboche Vem geral Yau, yau, yau Para de imitar o herói Aí segundo round Mais 45 chuveiros MC Almirante Aí 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 Entende mano Como é que você deu falha? Sua blusa Um aperto de mão Eu aperto depois que eu te ganhar nessa batalha Aí você não compreende Tu vem falando da minha camisa Como é que eu passo no rap meu mano? Cê sabe você sinta brisa Aí Aí meu mano Eu tô tranquilão Sou emirante Como tu se sente quando aperta minha mão? Aí 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 Ai Que Aí Aí Outra Aí Porque te ganho eu aqui foi trás, tu tá de sacanagem então pega visão Eu faço freestyle no meio da improvisação entende meu nome? Não tô a sós, então hoje eu te ganho no lugar dele, te ganho por todos nós Siga meu rodo, jurado do Resposta Todo mundo, seu robaldo Fui, foi, foi! Oh, 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 oh Ei, ei, ei A minha prima é idosa, moleque Você tá de sacanagem, então você pega as idosas E deixa ela na vinha pra quem é homem é de verdade Você tá de sacanagem, moleque E agora passa o que o Estado A sua ideia é que não pede Meu mano, eu falei de Capitão Nascimento, você fala que não me arrependa Mas você vê, não para de me falar Não se arrependa, tá tentando me falar Pra me indagar, você também falou isso na resposta Então agora eu não tento chegar no Gustário e me atrapalhar Meu mano, bagulho é doido, o Gustário não se arrependa O Nascimento tá no filme aqui no Ronaldo O Nascimento de uma lenda Sempre dá parada, porque eu tô chegando agora no bagulho Eu faço o freestyle, eu sou fã, o rap é valido e só tem tudo Até tô engasgando, mas tá arrumado Porque eu tô começando agora Você tá com a minha conversa, eu não tiro o freestyle e você troca isso assim em bola Então não tem negócio, porque eu te mato aqui nessa batalha Você tá falando que eu não quis ser fraco No verso você sai da colha Eu achei que eu tinha me ganhando, mas eu perdi o terceiro round Isso na atitude que você não faz, porque eu vou ser MC de fraude Rebaldo, Almirante, Almirante, Robaldo Vamos ver quem vai pra final Paulo preferiu arremar o freestyle, ele vai mandar o Almirante MC Robaldo Robaldo Almirante Na final Acorda pra cá